O Gouveia sai dos pés de jogador, camiseta de número 222, é o Antony. O placar permanece três para a equipe sub-10 da cidade de Delmiro Gouveia, dois para a equipe sub-10 da cidade de Águas Belas, na informação dos maiores patrocinadores do esporte de toda a região. Quando está lá um corpo estendido no gramado, é o jogador Antony sentindo ali, mas já se recompôs e daqui a pouquinho estará prontinho para o jogo. É você ligado com a gente. No bate, rabata-bola terminou saindo pela linha de lado, do arremesso lateral para a equipe da cidade de Águas Belas, já cobrado. O placar permanece três para a equipe sub-10 da cidade de Delmiro Gouveia, dois para a equipe sub-10 da cidade de Águas Belas. Também aqui no campeão auxiliar, a categoria sub-10 da cidade de Águas Belas, perto pelo placar de três tentos a dois. Os gols da equipe sub-10 da equipe de Delmiro Gouveia foram anotados pelo jogador Kelvin, camiseta de número 129 e Antony, camiseta de número 122. Vai, vai, vai nele, vai nele. Bora, 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 bora. Bora, marca aí, Natsu. Isso, garoto. Isso. 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 Isso.